As caldas têm a mesma sequência. Então, eu vou colocar aqui a água, que é uma xícara, meia xícara de açúcar. E nós vamos levar para ferver. Então, deixa eu ligar meu fogo. E olha só, gente, vou deixar ferver. Quando começar a ferver, é só para dissolver o açúcar. Quando dissolver o açúcar, começou a ferver, aí eu desligo e coloco a essência. Então, aqui é uns dois minutinhos. Vamos lá. Ferveu, tá pronto. Não tem açúcar lá embaixo. Eu vou desligar e acrescentar a essência. Fazendo isso, eu vou conservar mais o sabor da minha essência e não vai evaporar. E agora, é só colocar aqui no bowl para resfriar. Coloco aqui, já deixo resfriando para poder embalar. Eu já explico sobre como embalar. Chocolate, agora eu tenho aqui uma xícara de água, meia xícara de açúcar e meia xícara também de chocolate em pó, 50% cacau. Na panela, vamos lá. A minha água, que é uma xícara. Já coloco também o açúcar e o chocolate, tudo de uma vez. Vou já ligar o fogo. Vamos lá. Mexe um pouquinho também, ó, até dissolver. Quando ele começar a ferver e não tiver mais nenhum pozinho aqui, já está pronto. Olha só, ferveu, tá pronto. Já vou desligar. Não precisa dar ponto de nada, tá, gente? Ó, é bem ralinha mesmo. E agora, eu vou colocar no bowl para ele resfriar antes de embalar. Para a calda de ninho, eu tenho aqui também uma xícara de água, meia xícara de açúcar e meia xícara ou 50 gramas de leite em pó, tá bom? Eu estou colocando o ninho aqui. Então, vamos lá. Mesma coisa, então. Vamos lá. Água. Já coloco o açúcar e o leite em pó. Vou ligar o fogo. Ferveu, tá pronto. Vamos lá. Ligando. Mexe um pouquinho. E a hora que ferver, eu já desligo. Olha só, ferveu, já vou desligar. Tá prontinho. E agora, vamos resfriar para poder embalar.